É você, a dona do meu coração, é você que eu quero todos os dias ao meu lado, é o seu sorriso que eu quero ver a cada amanhecer, é a sua alegria que eu vou buscar todos os dias, é a sua felicidade meu bem que eu quero celebrar contigo, ainda mais a celebração de todo esse amor que Deus nos abençoou, nós dois estamos unidos um ao outro, na fé de dois corações que se apaixonaram com tamanha sinceridade e devoção. Seu sorriso eu confesso é o meu ponto fraco, suas mensagens me enchem de carinho de um jeito tão meigo, tudo em você meu bem é mágico e encantador, eu te amo sabia, amo, amo tanto meu bem, eu sou feliz por tudo que a gente já viveu até agora e sou agradecido a Deus por você me devolver a esperança de que o amor é algo maravilhoso, sublime e verdadeiro. Você se tornou a mulher da minha vida e sinceramente meu bem, como não poderia me apaixonar por esse seu sorriso lindo e por tudo que você representa? Você é minha inspiração, é o meu destino, eu nasci pra amar você, nunca vou me cansar de declarar esse amor e olha, é na curva desse seu sorriso gostoso que eu encontro a inspiração e a poesia que faz a minha alma derreter de paixão. Com você meu bem eu descobri a realidade que me faz sorrir todos os dias. te quero tanto, quero ficar coladinho contigo meu bem, eu quero estar apaixonado e dançar a música dos apaixonados e você sabia que pra gente dançar não precisa ter música? Precisa apenas de dois corações que se amam e assim a gente vive a nossa intimidade num lugar onde as palavras não alcançam, apenas o sentimento verdadeiro de amor que existe em nós dois. Com você meu bem eu vejo o mundo com olhos apaixonados, é claro que tudo é belo, é profundo, verdadeiro e mesmo o tempo passando nós dois continuamos nos amando e nos desejando muito intensamente porque nosso amor tem um desejo tão profundo né? Amar é muito mais do que dizer eu te amo, amar é se sentir desarmado com um simples sorriso, é se sentir encantado com cada gesto. Por sua causa meu bem eu vivo completamente a minha vida repleto de amor, todos os dias tenho motivos para sonhar com motivos para sonhar e é claro que eu sorrio a toa, culpa sua viu? Eu me sinto repleto de paixão, é por isso mesmo que estou aqui meu bem te fazendo esta mensagem para confirmar o quanto eu te amo e eu te amo demais. E agora que você já sabe tudo o que eu desejo, quais são as minhas reais intenções com você? Eu te peço meu bem para abrir o seu coração para mim nos comentários, declare o seu amor, sua paixão e também os seus desejos, confira sua inscrição no nosso canal e olha jamais se esqueça que você é a mulher da minha vida e que eu te amo meu bem, minha joia rara, minha eterna paixão. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto